Oi, o amor é lindo e hoje vou mostrar como vocês podem se beneficiar desse painel importantíssimo Configurações do pincel, onde vocês podem sair de um pincel que praticamente não faz nada de interessante a um pincel que cria efeitos incrivelmente bregas e também efeitos muito bacanas com essa importante função do Photoshop Vamos lá? Quando você tem conhecimento dessas configurações de pincel, você consegue editar os pincéis que você tem e você não imagina como um pincel que aparentemente é sem graça pode ficar muito útil e muito bacana para as edições de suas fotos Onde é que ficam essas configurações? Primeiro você tem que estar ativando realmente o pincel, o brush, ou você aperta a tecla de atalho B e você vai clicar aqui E nas versões mais novas do Photoshop, a tecla F5, apertando e desapertando F5, é o atalho para as configurações do pincel Muito bem, eu vou explicar as principais funções desse menu em relação a essas opções aqui para a gente poder se beneficiar disso nas nossas opções Então, tecla de atalho F5, como eu já falei, a gente tem o primeiro menu que é a forma da ponta do pincel Aqui a gente escolhe os pincéis que a gente já tem, é uma cópia do que tem aqui, certo? Nada demais os nossos pincéis aqui E aqui com os pincéis a mesma coisa, quando você clica em pincéis você tem a lista dos pincéis que você tem Então a gente vai focar em configurações do pincel Quando você clica aqui em forma da ponta do pincel, que é o padrão Você tem o tamanho do pincel, que é o tamanho padrão que você também controla aqui ou com os brackets do seu teclado Você consegue virar o eixo X ou virar o eixo Y, não vai adiantar de nada em um pincel redondo Você não consegue colocar ele com 180 graus para a direita e para a esquerda Mas se a gente tem um pincel, por exemplo, com alguma forma diferente Por exemplo, o pincel de uma assinatura horripilante minha Quando você clica aqui em virar eixo X, você vai ter minha assinatura ao contrário E quando você clica em virar eixo Y, você vai ter minha assinatura de cabeça para baixo Então dependendo do seu pincel, você consegue se beneficiar disso Você também consegue mudar o ângulo Então pode ser que a minha assinatura fique torta com esse ângulo para baixo E a redondez do pincel, vamos colocar aqui 50% Ele vai ter um jeitinho diferente aí De colocar o ângulo 0% e a gente comparar Redondez virar eixo Redondez 50% E redondez 100% A gente nota que ele dá uma inclinadinha Quando a gente utiliza esses parâmetros aqui de redondez É só olhar para esse desenho, ele achata um pouco Pode ser útil para a gente A dureza do pincel é exatamente igual a essa dureza aqui Que no caso da minha assinatura não tem Mas se a gente tem um pincel redondo macio, por exemplo A gente pode controlar a dureza E a primeira informação super útil para vocês O espaçamento Quando você tem espaçamento Uma porcentagem, você consegue pintar Eu vou até mudar de pincel para ficar mais fácil de entender Vamos ver esses corações aqui Aqui tem um espaçamento 10% Quando você aumenta o espaçamento E você desenha Ele tem um espaçamento entre um coração e outro Quando você coloca em 1% Ele quase não tem espaçamento Se você clica em espaçamento Apesar de ter essas figuras aqui Mas é o espaçamento zero Eles estão coladinhos Então, espaçamento é fundamental Quando você quer jogar algum efeito Como os corações que eu fiz na introdução Vou apagar o que tem nessa camada aqui Apertando CTRL A Para selecionar tudo e DEL CTRL D para desfazer a seleção Vamos agora para o menu dinâmica da forma Está aqui Ah, esses cadeadozinhos aqui é o seguinte Não pense que você clicando no cadeado Você não vai conseguir mudar o parâmetro não Quando você clica em uma configuração Por exemplo, eu vou mudar aqui a tremulação de tamanho Já já explico o que é isso E coloca um cadeado Ao mudar o pincel Qualquer pincel que eu mude a partir de agora Vai ter essas configurações Com as que tiverem o cadeado fechado A tremulação de tamanho 71% Se eu escolher esse pincel aqui Free Smoke Photoshop Brushes Eu vou ter o mesmo pincel de fumaça Com a dinâmica da forma bloqueada 71% Então esse cadeado serve para você Quer alternar entre vários pincéis Para ver como eles funcionam Através da configuração que você quer Pre-definir Use esse cadeado Tá bom? Vou voltar para o pincel original Aquele do coraçãozinho Vamos lá Dinâmica da forma A primeira coisa é a tremulação do tamanho Quando você mexe com isso aqui Quando tem 0% Todos os corações vão ter o mesmo tamanho Mas quando você muda Eles vão ter tamanhos diferentes Isso faz com que Fique um pouquinho mais Randômico Do que você está fazendo Cada coração vai ter um tamanho Ah, mas por que eles estão tão juntinhos? Porque aqui Você tem que aumentar o espaçamento Ele zerou o espaçamento Por alguma razão Agora sim Vocês vão ter corações Espaçados e de tamanhos diferentes Gente, esse exemplo do coração É só porque a foto tem um casal se beijando Mas vocês vão poder usar isso em Fumaça Partículas Pelos Tudo que vocês imaginarem Certo? Eu vou utilizar também outros exemplos aqui Vocês vão ver como é útil Esse tipo de função Agora aqui você tem um controlar A maioria dessas funções de controlar Serve se você tem um acon Ou uma mesa digitalizadora Mas uma função interessante É a função atenuar Quando você clica na função atenuar Ele vai esvaindo o efeito Conforme você arrasta o mouse Para isso Eu vou para um pincel básico Redondo macio Ok E olha o que ele faz Você começa a pintar E ele puxa até o finalzinho Vou fazer o exemplo aqui Ele produziu 25 Porque é o que está escrito aqui 25 pincéis Um em cima do outro Até fazer esse Esse fade aqui Justamente uma atenuação Se eu tiver, por exemplo Com a dureza do pincel 100% A gente tem isso aqui Por que tem vários De tamanhos diferentes Porque eu mudei A tremulação do tamanho E aqui Há um espaçamento De 25% Se eu tirar o espaçamento A gente tem Eles bem juntinhos E com a tremulação do tamanho E se eu botar A tremulação do tamanho 0% Uma gota praticamente Então é uma função Que você pode querer usar Quando você tem Uma mesa digitalizadora Que é o meu caso aqui Você pode buscar Outras configurações Como a pressão da caneta A inclinação da caneta Se a caneta está inclinada Para a direita Ou para a esquerda Ou a roda de estilos Que é uma das funções De certos tablets da Wacom Então você pode Passando um a um Não vou me ater aqui Porque nem todo mundo Tem a caneta digitalizadora Mas ela dá efeitos diferentes Desse aqui O que eu mais uso Quando tenho que usar É o atenuar O resto eu deixo desativado E vou na mão mesmo Fazendo esse tipo de coisa Quando você está usando O atenuar Você consegue O diâmetro mínimo Você controla o diâmetro E com 100% Ele não vai atenuar É nada E com 11% Ele atenua Até 11% Então fica esse filetinho Aqui no final E com 0% Ele vai até O vazio Até nada Muito bem Constantemente Vou estar apagando tudo aqui Tremulação de ângulo Vamos voltar para o coração Já que a gente está Com essa figura aqui Tão singela Com a tremulação de ângulo Eu vou tremular o tamanho Você vai ver que os corações Eles podem vir em ângulos Sortidos e variados Com 100% Nem tudo precisa ser 100% Mas se você quiser Uma leve tremulação 12% E aí você Tem corações Com ângulos Diferentes Muito útil para partícula Muito útil para fumaça Dependendo do que você está utilizando Aqui na tremulação de ângulo Você também tem como Fazer controles Dependendo do seu Wacom Do giro Da direção inicial Você mantém a direção inicial Caso você queira Estiver trabalhando com pincel De pelos por exemplo Ou você coloca uma direção E conforme você for girando Ele vai também girando os efeitos Você pode testar Isso aí Aqui você pode inverter os corações Virar eles da direita para a esquerda Esquerda para a direita Ou de cabeça para baixo Alguns deles Você também pode fazer Projeção do pincel Também vai depender Das funções da sua caneta Wacom Dependendo do modelo Você pode ou não utilizar Essa função Mas eu estou aqui dando Uma pincelada Nas principais funções Então vamos lá Dispersão Outro menu Incrivelmente útil A dispersão Faz com que você consiga Deixar os objetos Pertinho um do outro Ou bem dispersos Então quando você trabalha Com partícula, sujeira Estrelas, efeitos Você consegue fazer Com que eles Fiquem bem dispersos Em ambos os eixos Ou apenas um eixo Com uma dispersão De até mil por cento Então é bem bacana isso aí Você tem os mesmos controles Atenuar, botão Você consegue Através dos seus controles Da sua mesa digitalizadora Não deixar tão randômico Essa dispersão Você controlar Pela pressão da caneta Com mais pressão Mais dispersão A inclinação da caneta A roda de estilos Do seu Wacom Então, enfim Como você Atenuar cada vez Menos dispersos Começa muito dispersos E vai para menos dispersos Ok? Aqui na contagem Você calcula De quantos em quantos Você quer trabalhar Então se você coloca Uma contagem 15 Então ele tenta ir fazendo De 15 de uma vez E fica uma coisa Muito junta Não é uma forma bacana De trabalhar nesse caso Você pode deixar A contagem em um Ou dois em dois E ele vai trabalhando De um em um E sempre dispersando E aqui dependendo Do seu parâmetro Da contagem Você pode tremular O ajuste Que você colocou Para contar Então mais uma vez Eu aconselho Uma contagem baixinha Pelo menos nesses casos Vou tirar agora Por enquanto A dispersão E dinâmica da forma Basicamente É quando você Além do pincel Que você está utilizando Você quer que ele tenha Não seja Completamente liso Não seja Completamente chapado Você vai escolher Uma textura aqui Pode ser por exemplo Você vai escolher Um modo De mesclagem Aconselho o modo Multiplicação Que é um modo Que escurece As coisas Então você vai ter Essa textura Você vai ver Que ele tem Se você der um zoom Vai perceber que Ele utilizou A textura Que você escolheu No coração Então você pode usar Uma escala maior Ou menor E uma escala maior Então Enfim Pode ser útil E aí você mexe Com o brilho E o contraste Dessa textura Aqui tem alguns Exemplos Do que você pode fazer E a profundidade Também Se você usa Uma profundidade baixinha Quase você não vai ter Esse efeito Se você usa Uma profundidade maior Você vai ter Mais efeito Ou uma tremulação Da profundidade Uma variação Dessa profundidade Então a textura Serve para isso aí Beleza Pincel duplo É quando você tem Um pincel No caso aqui O coração E Você quer inserir Outro pincel Dentro dos limites Do pincel Que você está trabalhando Então eu já tenho Eu já tenho o coração E está passando Aqui algum carro Mas está tudo bem Eu já tenho aqui O coração E quero ver Se essa fumaça Se aplica Dentro do coração Exatamente Eu tenho um coração E a fumaça Se aplica dentro É uma espécie De dupla exposição De um pincel E aí você controla As configurações Do segundo pincel Porque as configurações Do primeiro pincel Você já controlou antes Beleza Dinâmica da cor Essa é bacana também É uma variação De cor Do pincel Que você está utilizando Então por exemplo Se você tem aqui A cor da frente É vermelho Eu vou até colocar Uma outra cor Aqui atrás Porque tem como brincar Com as duas cores A segunda cor Vai ser Um verde Pronto Cor da frente Cor do fundo Vermelho e verde Você consegue Uma variação Nas cores Se você quer pintar De uma cor Mas não quer que seja Uma cor chapada Você consegue fazer Com que ele mude isso Então Por exemplo A tremulação Do plano de fundo Primeiro plano Então Você quando Coloca isso aqui Você consegue fazer Com que ele Varia um pouco As cores Para cada vez Que você Pincela Note que ele alterna Entre verde e vermelho Ou se você Colocar aqui Aplicar por ponta Ele faz a variação Enquanto você está Riscando Note que ele varia Entre vermelho E verde Então ele faz Essa variação Mas se você não quer A variação entre Cor da frente E cor do fundo Você Coloca aqui em 0% E você consegue Apenas trabalhar Com a cor da frente Tremulação do matiz Então ele vai mudar Vai ser sempre A mesma matiz Mas cores diferentes Tremulação da saturação Vai ser sempre Vermelho Mas com saturações Diferentes E a tremulação Do brilho Vai ser Vermelho Claro escuro Vermelho claro escuro Mas sempre A mesma matiz E saturação Ou a combinação Dos três E a pureza É a pureza da cor Se você usa parâmetros Negativos Ele não é muito fiel A cor que você está escolhendo Ele já vai para um rosinha E se você colocar A pureza 100% Ele fica com mais Fidelidade Beleza Transferência Então A transferência vai mexer também Com a opacidade E o fluxo A variação de opacidade E fluxo Então quando eu tenho aqui Tremulação de opacidade Mesmo que a opacidade Esteja em 100% Aqui está em 60% Mas eu vou colocar aqui Em 100% Você nota que ele faz Uma variação de opacidade E quando você mexe Com o fluxo Ele faz uma variação Do fluxo Nesse caso Opacidade e fluxo Então você consegue Fazer essa Modificação Essa variação De opacidade e fluxo Para as demais opções Você precisa estar Com o mixer brush O pincel de mistura Que geralmente É um pincel Para desenhistas Que a gente não utiliza Tanto no tratamento De imagens Beleza Posição do pincel Vai depender Do posicionamento Do seu pincel Da sua mesa digitalizadora Eu não conheço Ninguém que usa Essa opção Se você usa Deixa aí nos comentários Mostra para a gente Como é que você faz E você consegue Dependendo da inclinação Do seu pincel Fazer também Efeitos Dependendo dessa inclinação Do giro Ou da pressão Do pincel Ruído Não tem configuração E aí você tem Imagens Um pouquinho mais ruidosas Eles tentam Não ser tão Nota que tem Umas falinhas aqui Presta atenção Nessa imagem aqui Eu vou tentar dar um zoom Ele traz ruído Ele não deixa a coisa Muito pura Para você Então caso você Queira esse efeito Você ativa aí o ruído Arestas aguadas Também é mais um efeito Que também não tem opções Mas eu vou tentar Ver se ele mostra Para vocês Como é que fica As arestas aguadas Presta atenção Nas arestas Eu vou para uma tela Em branco Eu acho que fica Mais fácil de mostrar Ok Agora eu vou dar um zoom E você vai ver Que as arestas As pontinhas Elas são Simulam né Água Elas ficam Com uma bordinha Então É essa função Das arestas aguadas Eu vou mudar O tipo de pincel Para um pincel normal Redondo duro Acumular Você simula Um pincel De aerosol Quando a gente tem aqui Um pincel Com uma dureza Suave Vou colocar aqui Um fluxo baixinho Mais uma opacidade De 100% Ele vai dando Esse efeito aqui De pincel De aerosol Vou tirar o acumular Para vocês verem a diferença Ele não acumula Ele fica parado Com acumular Com acumular Você aperta e pressiona E ele vai Acumulando Então Seria essa a função Do acumular Suavidade Você também não tem opções Certo? Ele deixa a coisa Mais suave Ou mais dura E você Quando protege a textura Você preserva O padrão dela Quando você aplicar As pré-definições De pincel Então é quando você Mexe com a textura Beleza? Eu vou mostrar agora Para terminar na prática Alguns pincéis Que se beneficiam Desse tipo de coisa Tá? Para a gente ver também Que nem tudo É só um coraçãozinho feliz Um pincel de fumaça Do incrível canal Flurn Eu sempre compartilho aqui Então a gente nota Que sem as configurações Do pincel Ele não é nada Vou até mudar o fluxo Para 100% E com as configurações dele A gente tem uma fumaça Muito competente Por quê? Porque a gente chegou aqui No espaçamento Colocou algum espaçamento Não colocou muito Senão a fumaça Ia ficar separada Na dinâmica da forma A gente colocou Uma tremulação de tamanho Não quis fumaça Do mesmo tamanho Variado de tamanho Tremulamos o ângulo também Não dá para ficar Um ângulo muito louco Porque a fumaça Tem o seu próprio ângulo E na dispersão A gente colocou um valor aqui Cuidado para não ficar nuvens No caso de fumaça Não precisa ser uma dispersão Tão grande O que mais que a gente consegue fazer Com o pincel? O famoso pincel de partículas Que eu já falei várias vezes Durante esse vídeo aqui Também do canal Flurn Esse pincel Se você for ver Sem as configurações Ele simplesmente São dois pontinhos O vermelho Um ponto aqui Um ponto aqui Vou aumentar o tamanho Para vocês poderem Perceberem melhor São dois pontos Um aqui e um aqui Os dois Parados Se eu faço assim Não tem a menor graça Agora quando eu ativo As configurações Dinâmica da forma Dispersão E o espaçamento Até diminuir o tamanho E vou mudar a cor Para esse amarelinho aqui Você percebe Você consegue sujar bastante De partículas Vou até aumentar um pouquinho O tamanho do pincel Você consegue colocar Umas partículas muito interessantes E quem sabe até Fazer um Gaussian Blur Um desfoque gaussiano Para eles ficarem Mais inseridos na imagem Isso Dando uma áurea Mais mágica Para essa imagem Então gente É isso Essas são as configurações Do pincel Espero que Tenha ajudado vocês A dar uma olhada Nesse menu E começar a editar Seus pincéis Para fazerem Coisas mais criativas Se você gostou do vídeo Curte e compartilha Que toda semana Tem vídeo novo No canal Tratando foto Meu Instagram Está aí na tela Muito obrigado Por sua atenção E boas fotos Tchau 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 Tchau